Os Yonkos em One Piece são imperadores do oceano. Eles dominam o novo mundo com seus territórios e forças, sendo essa parte do mar conhecida como a mais perigosa e com uma fama de dar apenas duas opções a novos piratas. Neste mar, ou você se alia aos Yonkos, ou você morre. E o que fazer quando um desses monstros está na sua frente e não cai de jeito nenhum? Esse é o poder dos imperadores. Porém, algo está para mudar nessa hierarquia, pois um certo grupo de piratas vem causando problemas. Apresento a vocês o poder da pior geração. Que capítulo, meus amigos. Cara, eu vi esse capítulo e bloqueci de um jeito que é raro de se ver. Mas eu fiquei muito impressionado. Eu continuo ficando com o quão poderosos são de fato Kaido e Big Mom. São aberrações completamente fora de lógica. Big Mom levou tanto dano. E continua a se levantar a todo custo. Isso é incrível. Eu acho interessante que o trio dos supernovados, né? Luffy, Kid e LOL. Eles estão acompanhando, eles estão apanhando, apanhando e se levantando. Já era uma característica do Luke, mas vezes outros dois assim também. É muito legal. Eu gosto muito. Mas tem mais aspectos que eu vou deixar bem para o final, falando sobre a personalidade desses dois monstros. Então fiquem até o final, dá aquela ajuda aí, inscreve, compartilha. Principalmente inscreve aí. Vamos tocar esse projeto para frente. Mas de resto, aproveita o vídeo aí. E vamos para a análise do capítulo 1039 de One Piece. Tudo começa na capa colorida, super interessante. Num ambiente diferenciado e alguns detalhes que me empolgaram muito. Afinal, esse lugar com árvores seria eu, Buffy? E o que é esse macaco vermelho com a coroa? É a nova fruta de Luffy? É Saru Saru no Mi? É um rei macaco? São um conde? É Shanks? Já que é ruivo? O que é isso? É mostrando que o Luffy vai ser realmente rei dos piratas? O macaco? Rei! O donkey de Luffy? Rei! Quem sabe, né? Muitas perguntas, mas fica tranquilo que a gente vai trazer um vídeo só da capa colorida respondendo todas essas perguntas e dando as possibilidades do que podem realmente ser. Fica ligado aí que vai ter no canal. Mas não perde a empolgação, porque tem muita coisa para falar ainda. Então, entrando de fato na parte principal desse vídeo. O capítulo começa com o Momo tentando puxar a Migashima e finalmente tendo algum resultado. O futuro Shogun diz que não irá deixar a ilha cair em seu precioso país, ao mesmo tempo que houve algo o chamando. Cara, eu gosto muito dessa interação do Momo com a voz de todas as coisas. Tá enriquecendo demais, cara, o personagem. Demais mesmo. E todo mundo sabe que quem tá chamando o Momo nesse momento é Zunisha. Isso vai ser muito interessante. Como que Zunisha chegou ao ano? Eu imagino que Zunisha seja muito pró-eficiente na voz de todas as coisas. Então, talvez, ela tenha escutado Luffy quando ele caiu do topo do telhado de Onigashima. Mas são ideias e teorias para outros vídeos que eu vou trazer também. Pretendo muito trazer. Mas eu acho que talvez ela esteja ali por causa de Luffy. Cortando a cena para o principal desse capítulo, a continuação da luta de Kid e Lau contra Big Mom. Mama aparece desacordada e os membros da aliança aparecem comemorando. Enquanto que Kid e Lau discutem sobre um ser subordinado do outro. Nenhum dos dois deseja se colocar nessa posição de ser inferior ao outro. Kid diz que será seu ataque especial que ele finalizará a bruxa velha. E então, o cirurgião começa a perguntar qual seria o próximo upgrade de poder do Kid. Um hipopótamo? Um elefante? Eu acho essa parte bem interessante. Porque Big Mom estar desacordada significa que ela levou um dano significativo. Quer dizer que Kid confirmou seu hack do rei avançado? Com umas duas aberrações que são os Yonkos e o Luffy também? Uma dúvida que fica no ar. Ou simplesmente foi um peso muito grande que nem mesmo a resistência da Big Mom foi capaz de aguentar? E eu também gosto muito da discussão dos dois, cara. Onde o Lau faz a piada e se interagir. Seria referência a Zuniski chegando? Seria engraçado uma piada com esse detalhe, né? Mal se assustando, sei lá. Ou até o próprio Kid achando que ele não tinha esse poder. Enfim. Já parou pra pensar que talvez ele seja uma futura dupla, assim como Kaido e Big Mom, uma dupla de monstros. Ambos estão mostrando uma resistência colossal contra Big Mom. E isso é muito interessante. Além da própria dinâmica desses dois, que é interessante. Da mesma forma que Linin e Kaido discutem o tempo todo, principalmente em momentos importantes. Quando os cinco supernovas estavam lá no telhado, Big Mom e Kaido começaram a discutir do nada. Assim como Kid e Lau estão discutindo perante uma imperadora. Durante essa discussão, a imperadora se levanta arfando. E todos ali notam que seu antebraço e algumas costelas estão quebradas. O que mostra que foi um golpe tanto que Kid acertou na mama. Porém, nem mesmo isso parece ter qualquer efeito na monstruosidade chamada Big Mom. Pois, como um passe de mágica, ela usa sua sorosorodomia pra recuperar seus ossos dando vida a eles. E completa dizendo que os ataques de Trafalgar são perigosos por serem danos internos. O Suriugião diz que isso não era uma piada e que ficará completamente sem energia após o próximo ataque. Porque será seu último. E diz aqui de que precisa fazer, se referindo a sua carta na manga, o seu ataque especial. E o Ruivo retribui dizendo para que não o dê ordens. Eu achei bem interessante a Mama citar o quão bom é o ataque de Lao. E que realmente está fazendo algum dano naquela aberração. E o Lao sem energia ataca novamente. Pelo menos dessa vez, eu acho aceitável esse argumento da supernova sem energia. Já que ele está em luta e em ação há muito tempo. E segurando um despertar contra uma Yonkou. Porém, uma Imperadora persiste sendo uma Imperadora. Big Mom se prepara pra atacar e junta seus principais homens numa única espada. Utilizando sua arma pra atacar Kid. Assim como fez em seu duelo contra a Ult. E completa dizendo que governou por décadas o oceano. Mandando piratas jovens como aqueles dois para o fundo do mar. Kid reage perante ao semblante confiante da Mama. E usa a atribuição para polarizar Big Mom como um sul. Colocando um S. E destinando o norte a uma torre de metal atrás de Lee. A atraindo para a torre. E em seguida, o touro de Kid a ataca novamente. No entanto, com sua força imensa e reflexos impressionantes. Mama vira a torre inteira. E se defende do ataque de Kid dizendo que ele entortou as suas costas. E que incrível. Eu acho genial como o Oda consegue hypar Lau, Kid e Big Mom ao mesmo tempo. Sem usar outros personagens durante a luta. Simplesmente incrível. Big Mom ressalta que já derrubou outras gerações de novatos. E isso mostra como a pior geração realmente é impressionante. E fazer tudo isso sem usar uma escada. Sem usar um personagem para poder subir e escalar o poder. O Oda é genial. E eu quero ressaltar também uma parte muito interessante. Big Mom está arfando há um bom tempo durante essa luta contra Kid e Eulau. Tá? Big Mom está arfando há um bom tempo. Assim como Kaido também está arfando contra Luffy. O que mostra que não está sendo uma luta fácil. E que os dois estão conseguindo sim cansar a Imperadora. Big Mom está tendo problemas com aqueles dois. A mama então une Prometheus e Hera. E adiciona mais um poder ao seu core de poderes. Uma mulher gigante chamada Misery. Que ao comando da velha ataca Kid com um poder imenso. E após isso. Com o ambiente infestado de suas risadas. A aberração pergunta-se Kid. Kid estava vivo. Porém, de repente um pedaço da torre aparece sobre a cabeça de Mama. E fica surpresa. Law é mostrado utilizando seu tact. Ele solta a torre sobre a cabeça da Big Mom. E ela cai no chão. Mas já começa a se levantar já no próximo quadro. No entanto, o cirurgião salta na direção de Big Mom. E reveste sua espada com seu Kyurum. Kid aparece vivo, mas com muitos ferimentos. Law perfura o peito da velha. A espada estica perfurando toda a extensão da ilha de Onigashima. Passando pelo porão das armas e ficando no solo de One, abaixo de Onigashima. De volta ao palco principal, Big Mom cobriu seus punhos com haki. E está batendo em Law incessantemente. Law não larga a espada e diz que precisa ir cada vez mais fundo. Os piratas de Hurt pedem a seu capitão que pare. Mas Law finalmente completa seu ataque. A velha o diz para parar, mas Law usa sua onda perfuradora. Big Mom grita de dor e cospe sangue. A onda de choque atravessa todo o castelo de Onigashima. E produz uma poderosa explosão que deixa um buraco no país de One. Momo se pergunta que buraco foi aquele criado em One. E Yamato se pergunta o que criou aquele buraco que atravessou o porão das armas. Que sequência de cena, cara. A aparição de Misery, que é uma referência a um anime antigo do Japão. Muito interessante. Revaçando aos poderes da Mama, que significa o quê? De três mil léguas para o encontro da Mama, se eu não me engano. Mas principalmente Law, cara. Que poder é esse de Law? Será sua espada especial? Ou isso é do seu próprio fruto? Eu posso acreditar cada vez mais que o despertar dito pelos vorocês como lendário. Era de fato o de Law, cara. E antes de continuar. A espada de Law se esticando me lembra bastante o bastão de São Mucong. Por causa das teorias que tem rondando o Luffy. Eu fiz essa relação já que tá na minha cabeça fresco. É interessante. Mas o que pode ser isso? Desde o capítulo anterior eu fico me perguntando que propriedade da cirurgia é essa. Será que ao despertar, Law pode controlar objetos do jeito que ele quiser? Já que seriam equipamentos de cirurgia? Desde que sejam considerados como... Sabe? Como se fosse um bisturi. Aí a espada é um bisturi e ele controla do jeito que ele quiser? Ou alguma coisa assim? Eu não sei. E principalmente como funciona um ataque de onda do Law. Porque quanto mais fundo, mais dano se causa. Talvez funcione como uma espécie de propulsor de dano. E quanto mais longo, mais tempo tem para aumentar o dano. Ou talvez transferir os danos do centro da terra para a Luffy. Mas teria um problema aí. Porque não foi somente a Big Mom atingida. Pra mim parece de fato que a espada pulsa. E causa uma onda que destrói tudo que está ao redor da espada. Eu ainda não tenho certeza sobre o que pensar. Eu só sei que foi devastador. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente para derrubar a aberração chamada Big Mom. Ela se levanta e ataca a Law com Misery. Mandando a mesma queimar o cirurgião. Law dá a deixa para Kid e Mama se assusta. Kid se irrita dizendo que Law não dê ordens para ele. E aparece com um canhão eletromagnético mirando na Imperadora. Big Mom decide enfrentar o golpe de Kid. E diz para que atire. E pergunta se ele acha que pode derrotá-la. Pois ela era a Big Mom. Kid então acerta a charlote da In-Lin com seu disparo. Dizendo que é exatamente por isso que ele vai derrotá-la. Por ela ser a Big Mom. São poucas coisas que podem acabar com seres que são extremamente poderosos. E uma delas é o próprio poder que reside neles. Pois com o poder vem a confiança exacerbada. O que muitas vezes derruba até mesmo os mais poderosos. O maior problema de aberrações fora de qualquer lógica. São eles mesmos. Isto é. Se de fato forem derrotados. Que capítulo meus amigos. Que capítulo. Eu achei demais incrível. De inúmeras formas. Meu Deus do céu. Oda. Tudo que faz. Eu não consigo. Não dá. Não dá. Cara que poder é esse da Big Mom de poder se curar. Que que é isso? Como é que a pessoa é tão absurda. Que ela até se cura. Eu fico me perguntando. Se Big Mom tá de fato derrotada. O que impede ela de se levantar e se curar novamente. Sabe? Talvez o dano tenha sido suficiente. Pra poder derrotar ela. Mas eu não tenho certeza ainda. Né? A gente só vai descobrir no próximo capítulo. O que já vai ter semana que vem. Mas eu também. O que que é esse poder do Kid do LOL, cara? O LOL com essa onda perfurante. Que precisa ir mais fundo. Pra protetar um dano massivo. E acabou com a Big Mom. Mas não foi o suficiente ainda. Ela se levantou mesmo após aquilo. Mesmo após um dano suficiente. Pra abrir uma cratera em um ano. Por dentro de Big Mom. E ela continua se levantando. Cara. Isso é absurdo. Isso é muito absurdo. E o poder do Kid finalmente uma diferenciada. Um canhão eletromagnético. Só que como é que funciona esse canhão, né? A gente já viu que é poderoso. Né? A Big Mom ali caiu com o Espírito Sangue de novo. Foi um ataque externo. E não interno. É importante ressaltar aqui. Que os ataques do LOL são internos. E os do Kid externos. E mesmo sendo externos. Com aquela couraça de Haki do Rei. O Kid tá fazendo dano na Big Mom. Olha a insanidade desses ataques. É muito forte. E eu tô muito impressionado e muito feliz com a balança de poder do Oda. Como ele tá estabelecendo esses poderes. Tá muito incrível. E tá muito bem balanceado. E eu tô me convencendo que sim. É capaz do LOL o Kid derrotar a linha Big Mom. Sem nerfar ela. E é capaz também da Big Mom levantar ali. E acabar com os dois e eles precisarem de mais ajuda. Qualquer coisa pode acontecer agora. Isso é muito interessante. Mas eu adoro a frase do LOL decretando o fim da era. É muito interessante. Eu gosto muito, cara. Eu fico muito empolgado com essas partes. Mas eu também quero falar agora. Sobre a personalidade dos Yonkos. A gente já imaginava que eles fossem aberrações e monstros muito fortes. Só que eu não imaginava que o Oda ia trazer à tona como isso afeta tanto eles. A confiança que os dois têm em si mesmo. É incrível. Kaido, ele se deixou a ser atingido diversas vezes. Ser perforado, cortado pelas bainhas. Ele não levou o luto a sério. Até ele desenvolver um ponto onde fosse necessário levar a sério. Porque ele acha que a qualquer momento ele vai poder encerrar a luta. E com a Big Mom não é diferente. Só que o jeito dela... É diferenciado. Porque ela não deixa eles evoluírem. Mas ela tanca os ataques, assim como o Kaido. Ela simplesmente abriu os braços e falou assim ó... Vem. Manda esse canhão em mim. Simplesmente assim. Mas o ataque de LOL ela queria evitar. Isso é interessante. Já que é do Inverno, logicamente. Mas cara, isso mostra pra gente que o ano tá chegando no fim. O ano tá acabando. O ano tá acabando. Tá quase acabando. O LOL já decretou o fim da era. Próximo capítulo. Se Big Mom não estiver derrotada. Provavelmente é Kaido. Kaido e Luffy, né? Luffy perto de finalizar Kaido. E... Pô. Pô, vai ser meio complicado, né? Finalmente Luffy derrota Kaido. Mas vai bater no coração. Mas e aí? O que vocês acham? Big Mom foi derrotada? Esse vídeo de hoje ficou muito grande também. Não sei por que os vídeos estão ficando tão grandes. É que esse capítulo tinha muita coisa pra falar. Valeu por ver até aqui. Pô, se inscreve aí. Dá um like. Compartilha. Manda pra alguém aí pra ver isso aqui também. É... Valeu, cara. E até o próximo, hein? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?